Tudo bom, pessoal? Bom dia! Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas muito sérias que eu pensei bastante em fazer esse vídeo, pensei bastante em trazer essas informações porque às vezes as pessoas não querem, é muito fácil a gente agradar as pessoas, é só a gente dizer o que elas querem ouvir e quando a gente diz o que as pessoas querem ouvir, a gente passa a conquistar a simpatia dela. O meu propósito, quando eu resolvi fazer esse canal, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais reservada, mais fechada, eu não tenho muito... Eu não dou muita abertura para as pessoas, eu prefiro ter a minha vida mais na minha, mais reservada, mais na minha família, mais no meu espaço E isso faz com que em algumas situações eu acabe tendo que colocar alguns limites Mas hoje eu resolvi tocar um assunto que às vezes as pessoas podem não gostar do que elas vão ouvir Mas eu gostaria só que elas... que vocês pensassem nessa possibilidade, tá? Só reflitam Eu vou colocar uma situação e vocês reflitam sobre ela Há mais ou menos umas três semanas atrás eu estava conversando com um amigão meu, amigo meu, amigão de muitos anos Ele fez LLM comigo de mercado financeiro E hoje ele trabalha numa empresa em Singapura Numa empresa de mercado financeiro Ele é um... O Eduardo é um gênio de mercado financeiro Ele consegue enxergar coisas que a gente não consegue Ele consegue ver pequenas movimentações no mundo do mercado financeiro Que normalmente uma pessoa normal não consegue Ele lê muito jornal, ele lê muitas notícias Ele passa o dia inteiro com um monte de tela na frente Uma passando notícias, outra passando em três, quatro línguas É um cara diferenciado E eu estava conversando com ele Eu busco algumas informações nele Porque dentro da minha área de atuação Eu tenho certeza que alguma informação dele pode ser bacana Então a gente conversa bastante, troca figurinha E ele me falou uma coisa que me preocupou bastante Primeiro, ele me falou Daniel, você está preparado para o Lula em 2019? Ele assumiu em 2019? Eu falei assim, não vai, não vai assumir Ele falou, não vai E aí ele me deu toda uma lógica Desde a morte do Teori A retirada desses processos hoje Semana passada, retrasada Das mãos do Moro Desse outro processo que está lá Que mesmo que venha uma condenação Vai ser uma condenação em primeira instância Toda essa estrutura que vem sendo feita Por que não foi preso até hoje Por causa de uma série de situações Toda essa mídia que vem se fazendo agora recentemente em cima dele Ele me construiu uma história Foi uma conversa de quase duas horas Onde ele me colocou uma série de situações Mas aqui não vem ao caso a gente colocar agora Depois disso, a gente teve esse bate-papo Essa conversa E eu conversei com outro amigo meu Que também estudou comigo E hoje ele está na China E ele também trabalha no mercado financeiro Mas de uma forma diferente Ele trabalha com garantias financeiras Ele trabalha muito com Mercados de garantias financeiras E nós conversamos bastante também Ele tocou no mesmo assunto E ele falou assim Daniel, pode esperar Que nos próximos meses O governo brasileiro vai achar uma forma De estancar o dinheiro dentro do país Principalmente em vésperas De movimentação financeira muito grande Como férias Como agosto Que é uma época em que o Brasil Geralmente faz pagamentos De parcela de dívida externa Começa a olhar para isso Na semana passada Eu conversei com o Eduardo de novo O Eduardo virou para mim E falou assim Daniel, nós ficamos sabendo Que semana que vem Ou nos próximos dias O Brasil vai A Polícia Federal vai parar de fabricar passaporte Vai parar de emitir passaporte Falei, ué, mas Qual a alegação? Não, a alegação é de que Não é para sair dinheiro do país Houve aí a mudança Na direção da Polícia Federal E, enfim Começou a juntar um monte de informações Que eles trouxeram Não são informações minhas São pessoas que estão Do outro lado do mundo Que vieram trazer informação Sobre preocupações Do mercado financeiro Pessoas A ordem é Retire o dinheiro Do mercado financeiro Não deixe Algumas ações Inclusive Que são ações Que geralmente Estão atreladas A movimentação do dólar Elas começaram a cair Ah Daniel, mas o dólar está estável Calma Não olha agora Olha lá na frente Esse meu amigo Ele me disse Que A perspectiva de mercado A projeção de mercado Para 2019 É o dólar bater 5,40 Se o Lula ganha O dólar vai para 5,40 Me preocupou bastante Bastante mesmo Porque ontem eu li uma notícia De que os passaportes Pararam de ser emitidos Por tempo indeterminado Porque a Polícia Federal Acabou com o orçamento Para emissão de passaporte Poxa, mas você paga Pelo passaporte Ela não precisa De um orçamento Do governo É você que paga Quando você vai tirar Seu passaporte Você paga pelo passaporte Então a Polícia Federal Não precisa de um orçamento Para fazer passaporte Porque você já pagou por ele O orçamento Ele é É o giro Você paga Sai o passaporte Então Teoricamente Esse orçamento Ele é infinito Desde que as pessoas Continuem Renovando os passaportes Não tem sentido Ou Esse dinheiro Do passaporte Foi desviado Para algum outro lugar Não sei Não posso afirmar Não posso falar Não posso Sequer julgar Mas que É estranho Essa história É porque Veio uma informação Lá de Xangai Há umas 3, 4 semanas Atrás Falando sobre Uma possibilidade Que aconteceu agora A primeira Que tem toda Todo o nexo De possibilidade Com essa próxima Situação Das eleições De 2018 Me preocupa bastante E o que eu quero dizer Para vocês É Não se trata De Polícia Federal Não se trata De É Governo Não se trata De Temer De Joesley De Lula De Dilma De Aécio Não se trata De nada disso Se trata Daquilo que está Dentro de cada um Né Eu vejo muitas pessoas Falando assim Não Porque Eu tenho Se eu não levar vantagem Levam vantagem Sobre mim Se eu não fizer Fazem sobre mim Se eu Gente Essas pessoas Chegam aqui Apanham tanto Mas apanham tanto Porque Elas vão se associar Justamente As pessoas Elas vão ficar Perto das pessoas Que justamente Fazem isso E vão fazer isso Com ela Eu quero Eu quero Eu trouxe aqui Uma coisa Para vocês Porque Como eu comecei O vídeo Dizendo Minha vida Ela é Extremamente Reservada Eu tenho Hoje Aqui nos Estados Unidos Umas Não Tenho cinco Empresas Que estão No meu nome Cada uma Delas Tem um ramo De atividade E uma De cada uma Delas Eu tiro Uma remuneração Diferente Eu peguei Aqui De Uma delas Eu peguei A da Loyalty Na qual Eu tenho Uma retirada Que na Loyalty Fica em torno De mil A mil e quinhentos dólares Semanais Por que Que eu fiz Isso aqui Para vocês Não Para dizer Para vocês Quanto eu ganho Até porque Não é isso Que eu ganho Eu estou Trazendo De uma Das empresas Para mostrar Para vocês Para dar Para vocês Uma noção De que tudo Que eu recebo É declarado É pago imposto Tudo 100% Não entra Nada na minha Conta Não entra Nada na conta Que não seja Declarado Nenhuma empresa Minha Nada Que não seja Declarado Eu nunca Tive Qualquer Tipo De flag Em banco Nunca Tive Qualquer Tipo De Questionamento De dinheiro Que entrou Na minha Conta Enquanto Nenhum Banco Nunca Tive Nenhum Tipo De Questionamento Do governo Do IRS Nada Porque Tudo Que entra A gente Paga Imposto O que Entra No Paypal É através De invoice Entrou Na nossa Conta Essa invoice É contabilizada E a paga Imposto Em cima Dela 100% Do que Entra Nas nossas Contas Minhas Dos meus Sócios De qualquer Pessoa Que esteja No contrato Social Das empresas Ou das Empresas É declarado Então Eu vou dar Um exemplo Para vocês Eu peguei Aqui Os meus Últimos Os meus Últimos Acho que Chamou Leite No Brasil Que é Emitido Pela ADP ADP É a maior Empresa De Payroll Dos Estados Unidos Faz Coca-Cola Faz Pepsi Faz McDonald's Faz Folha de pagamento De um monte De grandes Empresas Então Tá aqui Meu nome O endereço Da loyalty E aí Eu vou Ler para vocês O que está aqui Por cada Por cada Eu vou pegar Um pouco mais baixo Aqui Só para vocês Terem uma Não Tudo bem Pode ser dessa daqui Porque aí A gente faz Todo final de mês É feito um ajuste No pagamento Porque aqui é por hora Né Então Esse daqui Saiu um pouco mais alto Porque É um É um pagamento Que é um ajuste Mensal Esse pagamento Aqui Na verdade Esse cheque Ele veio com data Para o dia 30 do 6 Ou seja Para sexta-feira agora Se eu não me engano Não foi depositado ainda Tá comigo É Vamos lá Federal income Tax 294 dólares 52 centavos Nesse mês Eu já paguei 668 dólares E 38 centavos Pela loyalty De imposto de renda federal Social security Eu paguei Nesta Nesse prolabore Aqui Nesse Nesse Esqueci o nome Aqui 124 dólares No mês 331 dólares Medicare Eu paguei Eu paguei No mês 77 e 58 dólares Quer dizer o que Do meu A montante Total Foi abatido Neste mês 1100 dólares Mais ou menos 1100 dólares De impostos E contribuições Que saíram Do meu Bolso Do meu Pagamento direto É retido Na fonte Poxa 1100 dólares Por mês Dava pra eu pagar Uma prestação De um carro Bacana Bem bacana Por que que eu não Sou negro Por que que eu Não faço Diferente Por que que eu Não Poxa Sou majoritário Dessas empresas Por que que eu Simplesmente Não pego o cartão Saco lá E dou como Uma saída Qualquer Porque eu não Vim pra cá Pra isso Porque Eu não Vim pra cá Pra fazer A mesma coisa Que eu Cresci Vendo todo mundo A minha volta Fazendo o Brasil Porque Como eu disse pra vocês Eu devo muito mais Pra esse país Do que esse país Deve pra mim Eu vejo muitos Brasileiros Vindo pra cá Achando que são Titulares de direitos Não são Não são Nem no Brasil Eles são Brasileiro tá acostumado Com direito trabalhista Ah eu vou ficar aqui Se me mandar embora Eu tenho a indenização Eu tenho direito A indenização Eu tenho direito Ao décimo terceiro Eu tenho direito A férias Eu tenho direito Ao seguro desemprego Eu tenho direito A me aposentar Com 55 anos de idade Gente que vergonha Meu pai Tava com câncer de pulmão 74 anos Ele saia Do hospital Ele tinha acabado De fazer quimioterapia Ele ia para o escritório Assinar cheques Pra fazer pagamento Eu levava ele 74 anos 74 anos Meu pai Pediu a aposentadoria dele Com 72 anos E não parou De trabalhar um minuto Porque ele dizia Que se ele parasse De trabalhar Ele enlouquecia Não eu vou me aposentar Com 55 anos Porque eu tô muito Cansada na vida Você tem que ter vergonha Você tá lesando O cofre público Do seu país Não Mas os governos Estão lesando ainda mais Ah, então vamos lesar Todo mundo, não é verdade? Vamos quebrar o país de vez Se a atitude Não partir De dentro De cada um Se cada um De vocês Não for o exemplo Pros filhos de vocês O Brasil não vai sair Da lama Que ele tá Nunca Se o seu filho Vir você Sonegando Roubando Se apropriando Tirando vantagem Ele vai fazer igual E amanhã E depois E os seus netos E todo mundo Não era esse exemplo Que eu gostaria De dar pro meu filho Por isso Eu tomei uma atitude De sair Tomei Um monte De pancada Quando meu pai faleceu Nós assumimos A empresa dele Nossa Meu Deus do céu Quantas vezes Eu tive que lidar Com empregados Com gente Que chegava grávida Na empresa E achava que tinha direitos Por causa dessa legislação Trabalhista Insana Que existe no Brasil Ah vai melhorar agora Não vai melhorar nada Taxas de banco Juros de banco Ah mas é pela inadimplência Que o banco cobra muito Porque os juros São altos E por causa da inadimplência Pô mas o que eu tenho a ver Com a inadimplência do outro Por que que não faz Como aqui nos Estados Unidos Cria-se um credit score E você baseia os juros Daquela pessoa No histórico de crédito Que ela tem E não Ah não Porque um Está inadimplente E todos vão pagar por isso Vamos Estorquir as empresas Vamos oferecer Um capital de giro Para a empresa Para que ela se enforque De vez E fique devendo Para a gente Para que a gente Possa cobrar juros Sobre juros Sobre juros Sobre juros E sobre juros Não era isso que eu queria E quando eu vim para cá Eu tomei essa decisão Eu devo muito mais Para os Estados Unidos Do que os Estados Unidos Devem para mim As pessoas me perguntam Muito Poxa mas meu filho Tem direito de estudar Em escola pública Você paga imposto? Você acha? Responde você mesmo Que direitos você tem Quando você chega Num país de terceiros E não fez absolutamente Nada por esse país? Que direitos? Você não tem direitos Você tem obrigações Primeiro Você está Entrando na casa De uma pessoa Você tem obrigações Você leva alguma coisa Para essa pessoa Você leva Tenta abastecer a geladeira Você tenta Levar algum benefício Para agradecer Aquelas portas Que foram abertas Para você Eu vejo muita gente Fazendo o contrário Vindo do Brasil Para cá Com a mesma mentalidade De eu sou titular De direitos Eu tenho direito Tenho direito de que? De colocar meu filho na escola? Ah, então eu vou pôr Na escola pública Quanto você paga de imposto? Nada Mas deixa o governo Sustentar meu filho Não é bem assim? Ah, eu vou fazer um seguro Ah, eu vou fazer um seguro Baratinho Deixa para lá Mas aí E se acontecer alguma coisa? E se você tiver uma situação Que pode não ser bacana Como é que vai ser? Seguro de saúde As pessoas não se preocupam Ah, não O governo Eu vou para o hospital público O governo paga Ué, mas o que você fez para o governo? Que o americano está pagando imposto Eu não sou cidadão americano E pago todos os meus impostos Pago bastante Isso aqui é de uma empresa Tem mais quatro Que os valores que eu retiro São menores do que esse Mas eu pago imposto do mesmo jeito Então Gente, por favor Quando vocês quiserem pensar em alguma coisa Poxa Por que o passaporte parou de ser produzido? Por que o governo? O que está acontecendo com essa história de Lula? Na verdade Isso não é culpa da política É culpa do que a gente fez com o Brasil Lá de trás Bem lá de trás De um olhando para o outro Um fazendo mais do que o outro Aquela ideia de querer tirar vantagem Aquela ideia de Ah, eu vou chegar cedo no trabalho Só porque eu tenho que bater ponto Se não tiver que bater ponto Eu chego a hora que eu quiser Essa hora que eu quiser Fico enrolando, tomando café Fico... Enfim E dane-se Essa É a ideia Que não pode ser trazida Quando você vai para o país Um terceiro Quando você vai para a casa de alguém Quando você vai Buscar ser diferente Se você quer ser diferente Seja diferente Me preocupou muito essa questão Dos passaportes Me preocupa muito essa questão das eleições E me preocupa ainda mais A questão de que o brasileiro Continua agindo Da mesma forma E esperando um resultado diferente Não vai ter um resultado diferente Enquanto a consciência individual Não mudar Enquanto vocês não pararem De querer levar vantagem Nós todos Enquanto o brasileiro em cima Incluindo nele Não mudar essa consciência De que Nós não somos titulares Só de direitos Nós somos titulares De obrigações Certo? Grande abraço Boa semana pra vocês 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 Boa semana pra vocês